Oi gente, aqui é o Fernando e hoje eu estou finalmente de volta. Fiquei aí alguns tempinhos sem poder gravar, por um motivo que não tinha condição de editar. Então meu notebook estragou, então eu fiquei sem condição de editar. Como eu tenho dois celulares e tenho uma câmera para vlogs, mas eu ainda não gravei nenhum vlog, porque os vlogs são para outros projetos. Então essa câmera é destinada para vlogs, para um outro projeto que eu tenho. E eu gravo os vídeos aqui em casa, pelo meu celular, e os vídeos que eu gravo para o outro canal de bonecas com o iPhone, já edito lá e já lanço. E são vídeos mais curtos, facilitando assim eu usar o iPhone. Como esses vídeos do meu canal aqui pessoal, eles são um pouquinho mais longos do que os vídeos de canal de boneca, eu preciso editar ele no meu computador. Como ele estragou, eu perdi vários conteúdos, perdi todas as minhas coisas que eu tinha lá. Então comprei um novo, né, depois de algumas semanas, porque ninguém tem, assim, sabe, uma instala de dedo, um selo, um dinheiro que dá para você comprar um notebook ok, onde você pode fazer edição de vídeo, né. Comprei um computador mais ou menos, que eu vou mostrar para vocês no vídeo de compras, na semana que vem, né. Vou mostrar para vocês meu novo notebook e vou mostrar também algumas outras coisas que eu comprei, tá. Então nesse vídeo eu quero falar de algo bem especial, sabe, que é algo que eu desejei muito, 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 muito mesmo na minha adolescência e só vim a realizar ele somente agora, né. Demorou um bom tempo aí nessa realização, mas foi, tipo, eu tinha esse sonho, mas, é, sabe, com o passar do tempo eu fui esquecendo ele. Aí quando eu tava no mercado livre, eu vi o anúncio e falei, gente, esse celular foi o que eu sonhei no verão de 2004. Gente, eu preciso comprar. O celular que custou 200 reais, é, por ele ser um artigo de colecionador, como vocês sabem, né, é, então ele se torna, acaba se tornando um pouco mais caro. O celular tem avaria, tem, não veio com o carregador, veio com a bateria dele danificada. Então, se eu quiser deixar ele funcionando 100%, eu vou ter que comprar um carregador, o que eu já comprei, e agora falta comprar uma nova bateria, porque ele liga, mas ele não consegue permanecer ligado, só que a bateria tá danificada. Já vou mostrar para você o belezinha aqui, já, já, mas eu vou contar para vocês a história que eu, sabe, passei para ter, para querer esse celular. Em 2003, a dupla Sandy Junior, né, onde eu era muito fã na época, hoje em dia não, não muito mais, mas com certeza eu ouço as músicas deles hoje em dia que me traz nostalgia, né, então eu gosto muito das músicas deles no passado, hoje em dia eu não ouço nenhum nem outro separado, mas eu gostei muito da dupla Sandy Junior na minha adolescência, na minha infância, tinha vários CDs e por aí vai. Então eu era um fã, entre aspas, né, da dupla Sandy Junior. Eu tinha roupa do Junior, eu, sabe, o Junior lançava umas roupas, eu queria também, era muito engraçado aquela época, eu gostava muito, 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 muito mesmo dessa dupla. Acho que a maioria dos adolescentes daquela época gostava, né, da dupla Sandy Junior. Em 2003, eles lançaram o seu celular em parceria com a Claro e a empresa de celular de telefonia Simens, né. Chegou o Claro Sandy Junior. Tem tudo pra você ficar mais perto da gente e fazer parte da nossa galera. Jogos, notícias, fotos, hits, bate-papo e até o fã clube. Claro Sandy Junior. Você pediu, a Claro escutou. Claro, nós escutamos. Então, foi um celular exclusivo deles, com conteúdo exclusivo e, naquela época, o celular estava, sabe, se tornando um pouco acessível para as pessoas. Então, não era qualquer pessoa que tinha celular, só a mesma classe mais alta, né. E eu era, eu não, eu sou de classe baixa ainda. Então, era muito difícil naquela época. Mas, naquela época, eu já tinha, recente, ganhado um celular, um aparelho, que eu vou mostrar pra vocês aqui, a foto dele. Viram aí a foto dele? Esse é um Nokia 1220. Ele era um celular que estava sendo lançado, naquela época, também. É... E ele era o único acessível, assim, que as pessoas poderiam comprar, que as pessoas poderiam ter. Então, eu fiquei doido, deixei a minha mãe doidinha pra poder ter um celular. E eu acabei conseguindo, né, com muito esforço da minha mãe, como ela sempre fez pra mim, né. Se esforçou muito pra poder realizar meus sonhos, né. Então, esse foi o meu primeiro celular. Em seguida desse celular, eu tive outro celular, que é o Siemens A50. Vou mostrar a foto dele aí pra vocês também. Que é um parecido com o que a dupla Sandy Junior lançou. É da mesma marca, mas não era o que eu queria. Eu comprei ele por impulsos. Tanto é que eu fiquei seis meses com esse celular e eu já botei a minha mãe doida, doida, doida. Querendo o celular aí, sim, da dupla Sandy Junior, né. Que foi lançado naquela época. Já vou mostrar pra vocês, ó. Em 2003, foi lançado esse celular aqui. O meu tá com algumas avarias, né. Ele é um artigo de colecionador, hoje em dia. O meu liga, mas como eu disse pra vocês, preciso comprar uma bateria, eu vou comprar. Vou tentar gravar um pequeno videozinho, mostrando pra vocês como é o conteúdo dele. Como é a música. Vou tentar ligar, forçar ele a ligar. Não aqui, né, fazendo a demonstração, mas em um vídeo à parte, né. Se eu conseguir, eu vou mostrar pra vocês agora. Veja aí. Bom, gente, conforme prometido, eu disse pra vocês como eu iria mostrar, né. Olha só a belezinha. O Siemens, o A55, né. Olha só como é a tela dele, bem laranjadinha. E aqui já tem um papel de parede. Naquela época, os primeiros papéis de parede foram lançados, né. E como é um celular de Sandy Junior, aqui já tem um papel de parede da Sandy Junior. Aqui no menu, ó, vocês podem ter as mensagens, né. Onde a gente trocava mensagens, crushes, né. Com os familiares, com todo mundo, ó. Mensagens, registros de chamadas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é o campo, né. Aqui era o perfil das mensagens de texto. Os registros de chamadas, ó. Tem todas as coisas. Despertador, navegador e lazer. Ele tinha internet onde você poderia acessar, né. Algumas coisinhas bem de leve. Toques e sinais. Vou mostrar pra vocês aqui o primeiro toque polifônico desse celular, né. Que é, ó, a lenda. Esse daqui era o toque, sabe, os melhores daquela época. Esse é o toque polifônico da música Lenda de Sandy Junior. E tinha outros toques polifônicos, mas não é, sabe, da dupla. Então, esse aqui é o... as musiquinhas, né, dele. Aqui é o perfil, ó, o menu da Claro, a lista telefônica, a configurações, perfis, toques, sinal, navegador e lazer. Onde tinha internet, jogos, animações próprias, imagens próprias. E aqui, ó, você pode ver algumas animações, né. Ó, era bem uma coisa muito simples daquela época mesmo. Mas que a gente achava o máximo. A gente achava incrível tudo isso, gente. Sério mesmo. Olha só. Bem simples mesmo. E era tudo tão bom, tão legal naquela época. Gente, vocês não têm ideia quanto era legal. É... Aqui, deixa eu voltar, né. Animações próprias, imagens próprias. Aqui você pode... Deixa eu ver se eu acho outras figurinhas. Ó, face 1. Tinha essas figuras assim, ó. E a gente colocava, nem sabia quem que era, mas a gente achava o máximo colocar na frente do celular. Eu mesmo já tinha colocado todas essas figuras na frente do meu celular. Muito legal. Olha essa. Flowers. Happy Teddy. Kisses. Kitten. Kitty. Panda. Phony. Pie. Rose. Sand Teddy. E o da Sandy, né. Que era o que mais as pessoas gostavam nesse celular, né. Que eram os toques. Que eram as figuras com o nome da Sandy, do Junior e por aí vai. Com as músicas também. No meu outro celular, que não era da Sandy Junior, eu tinha várias coisas. Fotos, toques também, né. Enfim, era muito legal aquela época, gente. Sons próprios, ó. A lenda, né. Ó. Pra vocês ouvirem melhor. Muito legal, né, gente. Vamos ver aqui os joguinhos, né. Ó. Jogos. Olha só. Esse aqui é o primeiro jogo que tinha nesse celular. Se chama... É... Ataque. É... Estaque, ataque. É iniciar. Aqui, ó. Iniciar. Que é nada mais é que você tinha que vir com o bonequinho aqui, ó. E mover as caixinhas. E não deixar com que... Ó. Aqui eu já perdi. Mas era tão legal. Era o máximo esse joguinho naquela época, gente. Vocês não têm noção. Ó. Aqui é o outro, ó. Balon shoulder. Shoulder, né. Acho que é assim que fala. Onde a gente tinha que estourar os balões. Ó. Tudo muito simples, mas que a gente se divertia muito, 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 muito. Eu amava essas... Todas essas coisas. Tudo, tudo, tudo. E aqui mover a caixa que é mais ou menos parecido com aquele outro, né. Só que esse aqui é um joguinho do capiroto, gente. Muito difícil. Eu nunca consegui ele. Enfim. É muito difícil mesmo. E não vai ser agora que eu vou conseguir, né. Então, enfim. Vamos ver aqui até onde eu vou. Ó. Era muito legal, gente. Muito incrível. Ó. Já que já perdi. Tá vendo? Então, é muito legal tudo que tinha nesse celular. Tem é mais esse? O Akko. Ai, que legal. Não tinha lembrado desse. Esse aqui, ó. É... Você tinha que matar os bichinhos, né. Aí você tinha que apertar as teclas onde ele aparecia, ó. Bem legal, né. Olha só que incrível. Eu amava também. Enfim. São esses são os toques. Eu tinha animações. Eu já mostrei todas essas coisas aqui, né. Enfim. Essas são as coisinhas que tinha nos nossos celulares antigamente, na era 2000, né. E era tudo muito incrível, tudo muito legal. Olha só que lindo ele é. Ó. Eu tô apaixonado pelo meu celular, gente. Esse é o celular que eu sempre quis na vida. Ó o menu claro. Que legal, né. Eu conversava com muitas pessoas nesse daqui, gente. Ó. Segredo. No Messenger. No Messenger, gente. Eu conheci muitas pessoas nesse Messenger, gente. Era tão legal. Tão incrível. Muito legal mesmo. Enfim. Me diverti pacas naquela época. Foi um... Foi uma época que vai ficar sempre gravado na minha mente. E pra sempre. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E continuem aí com o vídeo. Viu como que ele era, gente? Viu como eram os celulares, os jogos, as músicas antigamente? Antigamente, tipo, uns 17, 10, 12 anos, 14 anos atrás, né. Então, os celulares eram tão bonitos, eram tão atraentes. Esse celular eu sonhei tanto, tanto, tanto com ele. Que eu fiquei... Me tornei uma pessoa obsessiva por celulares. E principalmente por ele, né. Porque eu gostava da dupla. E eu achei o celular lindíssimo. Na minha rua tinha uma mulher que tinha... Que tinha recente comprado ele. Ela morava numa república. Vou até contar essa história pra vocês. E eu ficava, gente, de vigia na porta da minha casa. Esperando essa mulher passar. Eu não conhecia ela. Eu não conversava com ela. Não esperava ela passar. Pra ver se ela ia passar mexendo no celular. Porque eu queria ver. Eu queria ver como que era. Eu queria ouvir como que era. E eu era muito obsessivo por esse celular. Então, esse foi o meu sonho de verão de 2004, né. Ele foi lançado em 2003. Mas, em 2004, eu, sabe... Fiquei muito obsessivo por esse celular. Ele é tão bonitinho, olha. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui tem, né, em relevo... Não é um relevo, né... É tipo uma silhueta, né. Da Sandy, do Junior, a estampa da Claro aqui. Aqui tem uns botãozinhos. Olha só o tamanho desse celular, gente. Olha só. Ele é muito lindo. Vou tentar ligar ele aqui pra vocês verem. Como é. Vamos ver se ele vai dar uma ligadinha. Estou apertando o botão errado, gente. Olha só. Ele vai ligar, mas ele vai desligar. Mas, depois, eu vou tentar... Como eu falei pra vocês, eu já mostrei pra vocês, né. Então, aqui, ó. Liga. Eu já coloquei meu nome aqui, ó. Ele tá desligando. Enfim. Esse é o A55, que foi lançado em 2003. Em parceria com a dupla Sandy Junior. Olha só. Saiu a capinha. Você trocava. Tanto é que esse vinha com duas capinhas. A capinha mais normalzinha, né. Quem não queria utilizar essa mais gritante, utilizava essa, ó. Bem lindo, né. Então, ele vinha com essas duas capinhas bem diferentes. E, no 2004, no final de 2004, eu tive a oportunidade de ter esse celular, mas eu não tinha. Vou contar pra vocês o porquê. No final de 2004, de tanto encher o saco da minha mãe. Fiquei seis meses com o celular Simens A50. Fiz ela comprar pra mim. Que, na minha cabeça, era o A55. Fiz a minha mãe levar eu na loja pra comprar esse celular. Olha, já ia cair. E, chegando lá, eu me encantei por outro telefone. Que o vendedor da loja me disse que o Simens A55 era o primeiro celular onde tinha a possibilidade de você gravar voz, gravar música e ouvir como toque de chamada. Naquela época, gente, isso era uma revolução incrível. Isso era uma modernidade, sabe, magnífica. Porque os toques eram monofônicos, depois foi polifônicos. Tanto o A55 e o C55 também trouxeram a tecnologia de toques polifônicos, né. São os toques que eu mostrei pra vocês aí no pequeno vídeo, né. Da análise desse aqui. E o C55, você tinha a possibilidade de gravar uma música, um pedacinho de uma música, gravar a sua voz e pôr como toque de chamada. Olha só que incrível naquela época. Então, eu chegando, sei lá, eu acho que esse era 500 reais naquela época. E isso era muito dinheiro naquela época, gente. E o Simens C55, por ele ser lançamento, eu acho que ele era na base de uns 600, 700 reais. Era uma fortuna pra minha mãe, uma fortuna. Mas eu deixei ela tão doida. Cheguei lá, minha mãe, eu fiz um show pra ela poder me dar de presente o C55 e não o A55. Que foi uma das coisas que eu me arrependo um pouco e não. Porque o Simens C55 me trouxe tantas felicidades, tantas alegrias. E na minha época eu era o único na escola que tinha um celular que gravava voz. Eu fui a primeira pessoa que teve um celular que tirava foto na escola também. Então, foi algo bem, sabe, renovador também. E vou falar pra vocês já o restante dos celulares que eu tive, né? Até chegar onde eu estou hoje, né? Então, depois de eu não ter escolhido esse, eu escolhi o C55. Eu usei bastante tempo o C55, até porque minha mãe não era rica, né? Tinha que acabar de pagar o celular primeiro. E eu era muito viciado por celular naquela época. Então, depois do Simens C55, eu tive o primeiro celular com câmera. Na minha escola foi uma renovação. Vinha gente de outras salas pra saber como era, como que tirava foto, como que via vídeo. As pessoas ficavam encantadas, sabe? Como se fosse alguma coisa de outro mundo, né? Hoje em dia é uma coisa tão normal, mas naquela época era tão diferente. Então, eu tive o Motorola C650. Vou mostrar pra vocês a foto aí. Ele era bem bonitinho, foi um pouquinho caro também. Mas a minha mãe, como sempre, lutou pra me realizar esse sonho meu. E como era vidraço por celular, ela realizou esse sonho. Então, depois desse celular, desse Motorola que eu estou lendo aqui, eu tive um celular com flip, né? Que ele abria, que eu queria muito, porque estava na moda, todo mundo estava usando. E ele tinha câmera, ele tinha a possibilidade de você gravar vídeo também. Era o meu primeiro celular onde eu poderia gravar vídeo, né? Até porque o que eu tinha antes só tirava foto, não gravava vídeo. Então, esse Sony Ericsson Z530i. Vou mostrar foto pra vocês. Então, eu só fui só na crescente. Então, esse celular me trouxe tantas alegrias também. Ele era muito lindo. Ele tinha Bluetooth. Ele era o meu primeiro celular com Bluetooth, com infravermelho. Foi aí só subindo as tecnologias, né? Vocês viram. Então, depois do Sony Ericsson, eu tive o Motorola Moto Cubo A45e. Nossa, esse celular era tão lindo. Veja aí pra vocês verem. Então, vocês viram como os celulares eram bem diferentes de antigamente? E eles eram muito bonitos, eles eram muito sofisticados. E eu gostava muito, muito, muito dessas modelagens diferentes de celular. E esse foi um dos celulares mais diferentes que eu tive. E tinha a cor, né, do celularzinho que eu queria muito. Que era o Simples, né? Da proposta que a gente tá falando desse vídeo. Então, eu fiquei muito feliz com esse celular. Fiquei um bom tempo com ele também. E depois dele, eu troquei por um LG, não lembro mais. Mas também é irrelevante. Porque depois desse, diferente, os celulares foram todos iguais. Quadradão, sem modelagem. Depois eu tive o LG, depois eu tive um da... Como que é o nome, gente? Da Asus. E depois foi só Asus de novo. E agora eu tô com o Motorola Onivision. Então, vocês podem observar, né, que naquela época, por acal, os celulares veio evoluindo bastante. Tanto é que eu não sei até onde a gente vai chegar, né, com essas tecnologias de celular hoje em dia. Esse celular... Hoje em dia eu tenho o Motorola Onivision. E esse aqui, que é o iPhone 6, né? Olha só como ele vinha antes, gente. Ele vinha com... Olha o tamanho desse manual. Essa empresa só lançava celulares lindíssimos. Me deixava louco, 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 louco. Eu recortava cartazes de revista, colava no meu caderno. Eu era o louco dos viciados dos celulares dos lançamentos. Só que eu tive a possibilidade de ter alguns, né? A minha mãe me deu... Ela lutou pra mim realizar os meus sonhos. Nem todos ela conseguiu realizar de eu ter muitos celulares. Então, porque era um vício insano, né, gente? Cada ano lançava um celular de várias empresas. Eu queria, eu queria, eu queria. E a minha mãe... Nós somos pobres. Nós não temos possibilidade de estar trocando celular como troca de roupa. Esse aqui é um cartazinho, né? Que vinha, né? Com algumas coisas que tinham, né? Nesse aparelho. Ele tinha quiz. Ele tinha novidades. Ele tinha estação. Ele vinha... Ele vem com um toquezinho, né? Polifônico. Da música lenda de Sandy Junior. E foi algo muito bonito. E é tão bom, tão nostálgico. Relembrando aquela época onde tinha celulares incríveis. Celulares bonitos. Celulares lindos, né? E... Relembrando hoje me traz tanta energia boa daquela época. Tanta energia positiva. Tanta alegria que a gente passou. Tristezas também, né? Mas as tristezas a gente tenta relevar. Mas esse celular era o meu sonho de verão de 2004. Que eu tive a possibilidade de realizar. Mas que por minha ganância. Eu acabei escolhendo um celular melhor que ele. É... Me arrependo um pouco. E não também. Porque... O C55 foi incrível. Mas eu gostei muito, 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 muito mesmo. De agora. Em 2020. Em 2020. Estar realizando esse sonho. É... A minha mãe sempre foi uma pessoa que me ajudou muito a realizar meus sonhos. E ela ainda continua tentando, lutando pra me continuar realizando meus sonhos. Tem um grande sonho meu. Que eu tenho que falar pra vocês. Em breve eu vou falar, né? É isso, gente. Eu tô muito feliz com o meu Simmons. Isso aqui vai ficar guardado pra sempre na minha vida. Que foi um sonho de verão. Foi um sonho de vida inteira, né? Até porque eu era um fã da dupla. E agora eu realizei em 2020. Continuo gostando da dupla, das músicas antigas. Não ouço hoje em dia as músicas atuais da Sandy. Mas eu gosto muito das músicas antigas. Enfim. Esse é o sonho que vai ficar guardado pra sempre. E vai ter que ficar eternizado na minha gaveta, na minha brasileira. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Fico muito feliz com a presença de vocês. E fico muito feliz de estar voltando e contando essa história pra vocês. Nesse bate-papo real aqui com esse vídeo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto contando aquele sonho que eu estou prometendo há muito tempo. Kisses e até o próximo vídeo. Tchau!